No copo, ok, apagando o açaí, esse açaí a máquina faz sozinha, é um açaí da brigata, base líquida de açaí, brigata, e essa é a máquina que faz o açaí sozinha, média de 120 gramas por açaí, olha lá, está pronta muito rápido, e o cliente se serve sozinho, e ainda tem a opção de pagar no cartão de crédito se quiser, ou débito, né? Máquina automática produzindo açaí BR, olha só a qualidade, olha a capacidade, olha a textura do açaí, confira aí na sequência, já vai ver todos os açaí que a máquina já fez ali, olha, agora tirando o último açaí aí. É isso aí, açaí BR, padrão do açaí e também da fabricação da máquina.